Os últimos dias foram muito positivos, o grupo foi extremamente envolvido, foram muito ativos e foram perguntas muito importantes sobre como os conceitos de Espanha se aplicam ao mundo real, porque isso é o que é muito importante. De facto há muita coisa que fazemos há muito tempo e que até achamos que com algum resultado podemos otimizar com as técnicas que aqui nos são passadas. Estou a achar muito desafiante, um grupo muito interessante que está a questionar as minhas percepções e estou cheia de vontade de pôr em prática no dia a dia. O curso está a correr muito bem, estou a gostar imenso, é uma nova metodologia, é uma forma diferente de abordar o cliente, isso naturalmente me vai ajudar no dia a dia, uma vez que é o trabalho que eu faço, eu trabalho diretamente com o cliente. Aplicar esta metodologia vai ser uma diferença, tenho a certeza absoluta. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma